As pessoas têm que entender que o SUS é tudo no Brasil, ou seja, a saúde complementar, que é aquela parte da saúde englobada pelos provedores de saúde ou pelos planos de saúde, faz parte do SUS também. Olá, tudo bem? Eu sou o Jorge Alves Júnior e está começando mais um Uxplay Podcast. Hoje, com o tema O que o Brasil Precisa? E nessa edição, vamos falar sobre saúde. E o nosso convidado é o doutor Dagoberto Vanone de Godoy, que é professor aqui na Universidade de Caxias do Sul e pneumologista. Doutor, muito obrigado, primeiramente, pela sua presença, por ter aceito participar do Uxplay Podcast. Olá, Jorge. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui e com as pessoas que vão nos assistir. E antes, doutor, de nós começarmos a falar sobre esse tema tão complexo que é a saúde, gostaria de conhecer um pouco da sua história, né? Quando você decidiu entrar para a medicina? Quando que foi essa decisão de ser professor também nessa área? Conte um pouco para a gente. Pois não. Eu me formei em 1985 na atual Universidade de Ciências Médicas da Saúde, desculpe, de Porto Alegre, que essa universidade trocou tantas vezes de nome que a gente confunde-se, né? Depois eu fiz residência em pneumologia e depois eu fiz mestrado e doutorado em medicina na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E cheguei aqui na Universidade de Caxias do Sul em 1996, quando houve a abertura de uma vaga para professor de pneumologia, eu fiz o concurso e fui aprovado. Certo. E desde cedo, desde sempre, já decidiu que a área era a medicina, doutor? Não. Na adolescência eu tinha bastante dúvida do que eu seria, né? Mas tive sorte na minha escolha, porque na época em que nós escolhemos, com 15 anos, 16 anos, com uma carreira tão exigente como é a medicina, todas as carreiras na área da saúde são muito exigentes, porque necessitam de uma doação bastante grande da pessoa. Então, é preciso gostar para a vida não ficar ruim, né? Eu tive sorte e acertei na minha carreira. Então, eu agradeço essa decisão e poder ajudar as pessoas nesse sentido. Que bom, doutor. Uma bela história, né? E para começarmos, então, entrarmos no tema da saúde, doutor, nós estamos saindo, né? Digamos assim, de uma pandemia, uma crise que assola não apenas o Brasil, uma crise econômica, mas assola também o mundo. E a questão da saúde, como o senhor observa a saúde pública, doutor, nesse momento específico em que o nosso país está vivendo? Bom, a pandemia, como em muitas áreas, ela apontou muitas fortalezas do nosso sistema de saúde e muitas fraquezas também, né? As fraquezas, elas podem ser separadas em algumas grandes áreas. Uma das fraquezas, que não é exclusividade nossa, é a concentração na produção dos insumos necessários aos medicamentos e os aparelhos médicos de diagnóstico ou terapêuticos no mundo, né? O mundo ficou refém de muito poucos fornecedores e essa situação dificultou, de sobremaneira, o nosso primeiro enfrentamento da pandemia, como, por exemplo, falta de respiradores. Mesmo que nós tivéssemos disponibilidade de vacinas num curto prazo, naquele momento, certamente, nós ficaríamos caudatários aos países desenvolvidos também na obtenção de vacinas, né? E até hoje, nós ainda temos muita dificuldade, ou que agora está atenuada, com relação a medicamentos que estão faltando, porque antes são destinados a mercados mais poderosos. A outra fraqueza que nós experimentamos na pandemia foi a da pseudociência e das fake news também, em que pessoas influenciadoras, através da facilidade que hoje se tem com a internet e com as redes sociais, divulgaram mentiras parciais ou totais que fizeram com que a nossa população apresentasse resistência a medidas que são muito eficazes e também acreditasse em medidas que não são eficazes, mas que, de uma maneira consoladora, eram divulgadas como se tivessem algum poder de resolução desse problema. Eu fico comparando, assim, mais ou menos como aquelas cidades do Velho Oeste, americano, em que chegava uma pessoa com um carrinho lá, tocando música e tudo, e vendia algum xarope que ia salvar, que serviria como panaceia para toda a população. Por incrível que pareça, tantos anos depois, aconteceu a mesma coisa aqui no Brasil, nessa situação. Então, isso também foi um problema importante. Ainda com relação à saúde pública, o que funcionou mesmo foi o SUS, de uma maneira bem importante, porque o nosso Sistema Único de Saúde é um sistema que, incrivelmente, foi produzido ou gestado a partir da nossa Constituição e começou a funcionar mesmo no final da década de 80, 90 do século passado. Mas ele ainda está longe de ser implementado completamente. Mesmo assim, ele conseguiu, quando bem gerido, nos locais onde ele foi bem gerido, dar conta de uma tragédia que estava acontecendo no nosso país e que foi minorada graças a esse acesso que o SUS propiciou. As pessoas têm que entender que o SUS é tudo no Brasil. Ou seja, a saúde complementar, que é aquela parte da saúde englobada pelos provedores de saúde ou pelos planos de saúde, faz parte do SUS também. Mas, com essa direção unificada que o SUS proporciona, nós conseguimos enfrentar esse problema com condições muito razoáveis para a nossa possibilidade econômica de enfrentar. Muito melhor do que em outros países desenvolvidos, muitas vezes, que com muito mais dinheiro disponível para a saúde não tiveram resultados tão bons. Doutor, você comentou, durante a sua fala, sobre a questão da dependência de alguns insumos, digamos assim, de materiais, isso prejudicou também bastante o nosso país e principalmente a nossa saúde pública também. Qual ação nós poderíamos ter ou fazer para que se pudesse melhorar isso e não ficar tão dependente da produção de outros países? Eu acho que essa é uma ação mesmo de Estado e não de governo só. Priorizar só o aspecto de sustentabilidade econômica para a compra de insumos significa nós continuarmos recorrendo a países que produzem mais barato, quer porque podem explorar a mão de obra de uma maneira diferente ou porque conseguiram desenvolver tecnologias adequadas que nós ainda não temos. Então, a solução, realmente, é nós não mais aceitarmos a condição de dependência externa em situações tão críticas para a vida do país como a manutenção da saúde dos seus cidadãos. Nós temos que desenvolver não só fábricas e incentivar as fábricas que já existem de equipamento médico, mas também aprender a desenvolver os insumos básicos para a produção dos medicamentos, porque grande parte dos nossos medicamentos hoje em dia, assim como na maioria dos países, provém ou da Índia ou da China no seu SAIS, que é a situação básica. Então, quando esses países instabilizam ou precisam priorizar determinado mercado, certamente eles farão isso e nós ficaremos de novo numa situação delicada. Exatamente. Então, precisamos de um incentivo interno das empresas para que possam fabricar aqui, doutor, e sair dessa dependência. Como que você observa, talvez dentro dessa questão, a parceria, uma parceria público-privada entre SUS e empresas privadas para um melhoramento da nossa saúde como um todo? Isso é essencial também. Por quê? Não se consegue desenvolver medicamentos com a rapidez que se necessita. O desenvolvimento de medicamentos requer muito dinheiro, muito dinheiro mesmo, muitas tentativas. Se tem que estudar, às vezes, centenas ou milhares de compostos para se tirar um composto que tenha valor. Não se consegue fazer isso só com verbas governamentais e com a velocidade que os governos conseguem impor até pela nossa burocracia estatal. Nós necessitamos de que haja uma união entre o governo e o setor privado para que isso possa ir adiante. Senão, nós não saímos dessa situação. Fica muito difícil porque nós podemos ter soluções em alguns pontos, mas muito demoradas. a gente viu isso nas vacinas. As vacinas que foram desenvolvidas aqui no Brasil, na realidade, elas não foram desenvolvidas no Brasil. Algumas estão sendo, mas as vacinas que estão sendo desenvolvidas no Brasil não ficaram prontas. Não sei se vocês se deram conta. As vacinas que primeiro ocorreram foram de parcerias entre governos estaduais e empresas privadas de outros países. E é isso que precisa ser visto. também houve uma parceria da Fiocruz, mas também foi com uma empresa privada. Então, essa é a situação. Para se poder desenvolver isso, não basta só a vontade governamental, tem que ter a porte da iniciativa privada. Um investimento na área da saúde também é uma alternativa para crises econômicas, já que nós movimentamos em termos de emprego mais de 7 milhões de pessoas ligadas diretamente na área da saúde e de acordo com dados, 9% do PIB nacional vem da área da saúde. Então, o investimento dos governos internos ajudaria também? Ajudaria. Grande parte dessa montante econômico, na realidade, é na área de serviços. Isso. Ou seja, os hospitais, as clínicas, os profissionais da área da saúde que trabalham a partir disso. Essa é uma parte. E a outra parte que precisa ser incrementada mesmo é no setor de produção mesmo e desenvolvimento, que não seria bem do serviço, mas então do setor da indústria. Da indústria e mesmo na exploração científica dos nossos recursos, como, por exemplo, a biodiversidade da Amazônia. Então, nós precisamos fazer isso, senão nós não conseguimos quebrar esse ciclo vicioso. mas certamente em qualquer país do mundo a área da saúde é muito forte e cada vez vai ficar mais forte porque as pessoas estão vivendo cada vez mais, ainda bem. Isso foi um grande progresso que aconteceu no último século para que se tenha ideia a expectativa de vida de um brasileiro em 1940 estava em torno de 45 anos. hoje nós estamos chegando a quase o dobro disso. E isso mas isso não foi acompanhado por duas coisas para a maior parte da população. Uma é a melhoria da qualidade de vida porque as pessoas estão vivendo bastante mas numa fase final com uma qualidade de vida que deixa muito a desejar e a outra situação é a de que as pessoas estão ficando doentes com mais frequência porque elas estão vivendo mais. É um círculo vicioso. Antes nós morríamos de trauma e doenças infecciosas agora nós morremos de doenças crônico-degenerativas nos quais estão incluídos principalmente as doenças causadas pelo cigarro e o uso do tabaco em primeiríssimo lugar. Depois nós temos aí estão incluídos o câncer enfisema as doenças cardiovasculares os AVCs e depois pelas doenças ainda degenerativas que se incluem diabetes e outras que nós temos. Bom, então estamos vivendo mais doutor mas também estamos ficando mais doentes? Poderia dizer assim a parcela da população que tem oportunidade de ser cuidada e fazer a proflexia ou seja a prevenção dessas doenças está vivendo mais e bem infelizmente grande parte da população não consegue fazer isso então ela está vivendo mais mas não tão bem como poderia viver. Pois é são 70% da população que ocupa o sistema público de saúde então nós temos uma questão muito séria aí também de estrutura também para essas pessoas que vão viver mais e como que o senhor observa essa questão essa questão estrutural e de processos também é bem importante Jorge pelo seguinte a medicina tende a evoluir para o que a gente chama de medicina personalizada a medicina personalizada é aquela medicina em que no futuro nós já temos vários exemplos atualmente no futuro o nosso código genético vai determinar quais as prevenções os tratamentos que nós devemos fazer ao longo da vida para evitarmos de ficar doentes os hospitais eles vão ser muito mais hospitais que vão ser direcionados para grandes cirurgias e para tratamento de doenças mais graves mas a maior parte das doenças vão ser tratadas ambulatorialmente já são assim numa parte razoável da nossa população acontece que essa situação de tratamento de ponta e de medicina personalizada ela custa muito caro e não há sistema de saúde no mundo que consiga manter isso se não tiver uma boa base de cuidados primários da população ou seja profilaxia mas isso está acontecendo exatamente no Brasil nós temos grande parte de todos os procedimentos e tratamentos caros e de ponta são executados pelo SUS nos hospitais em que o SUS atua em todo o Brasil isso consome uma boa parte do dinheiro que é gasto com a saúde e existe um setor que tem um subfinanciamento bem importante que é justamente o setor primário até hoje grande parte dos médicos que trabalham no setor primário por exemplo vou falar da minha profissão que eu sei mais eles trabalham como médicos em unidades básicas de saúde mas não existe por exemplo um plano de carreira a pessoa que se dedica a isso ela vai começar e acabar no mesmo nível toda a vida isso é pouco atrativo para as pessoas mais jovens exemplos de sistemas de saúde que funcionam como o britânico por exemplo dentro do próprio sistema de saúde existe uma escalada um plano de carreira em que a pessoa sabe como é que vai ser a evolução dela econômica e social durante a vida isso atrai as pessoas isso no Brasil não está acontecendo então o que acontece com frequência é que nós estamos num eterno recomeço com relação ao pessoal que trabalha em saúde primária porque grande parte das pessoas vislumbram no começo da carreira uma oportunidade mas depois com essa incapacidade de progredir na profissão troca e vai para o setor vamos dizer assim de saúde complementar e aí se começa tudo de novo então por melhor que as políticas públicas sejam é um eterno recomeço entendeste e isso é uma coisa importante de se prestar atenção ou seja nós temos um programa muito estruturado vamos dizer assim bem desenhado do ponto de vista científico social e tudo mas a rotatividade é muito grande dessas pessoas e com isso a gente não consegue ir adiante a gente consegue fazer o arroz e feijão mas transformar essa situação de modo que o setor primário de atenção primária consiga cada vez mais resolver o problema das pessoas com menos dinheiro e com e de uma maneira eficaz para que sobe sobre dinheiro para procedimentos mais complexos e isso ainda está difícil no nosso país um médico de UBS ele é um profissional precioso um médico de UBS bem formado e que trabalha bem ele consegue atender e resolver 85% dos problemas de saúde da população que o procura sobra então 15% para as outras para os outros níveis de saúde e aí sim nós ficamos com um orçamento mais ou menos equilibrado se não não exatamente a população precisa diretamente não é doutor desses profissionais nós observamos isso durante a nossa vivência também experiência que é necessário que se tenha essa qualificação também e esse setor primário possa progredir dentro desse processo porque é esse setor que de um lado vai impedir que as pessoas fiquem doentes ou as pessoas tendo ficado doentes vai impedir que as pessoas tenham a progressão da gravidade da sua doença a ponto de precisar o setor a atenção secundária ou terciária agora não é algo tão simples de se resolver não é doutor nós pensamos aí a médio digamos longo prazo é complicado porque tem questões políticas envolvidas não tem como a gente separar uma coisa da outra o que que se poderia fazer no primeiro momento com a sua experiência para que se pudesse melhorar dentro dessa questão por exemplo prevenção fazer campanhas preventivas para a população também ajudaria nesse caso enquanto os profissionais estão dessa dessa forma ajudaria mas isso é meio espasmódico né vou dar um exemplo com o sistema o sistema de vacinação nosso o programa nacional de vacinação que é um dos melhores do mundo né como ele foi deixado de lado no sentido de de divulgação e como as fake news afloraram né nós temos agora problemas reais que já tinham sido praticamente não vou dizer erradicados como foi a varíola né mas controlados de uma maneira muito importante como o sarampo né a poliomielite pode ser que daqui a pouco esteja voltando e as pessoas ficaram tanto tempo sem ter esse tipo de doença elas esquecem elas nem sabem o que que isso significava as novas gerações o que que isso significa então esses programas são deveriam ser constantes mas na realidade eles são espasmódicos então essa é outra situação que faz parte desse planejamento a longo prazo as escolas as universidades e faculdades que lidam com a área da saúde grande parte delas é então gerida ou regulamentada pelo MEC pelo Ministério da Educação e Cultura e o o Ministério da Educação ele ao longo dos anos vem produzindo diretrizes que servem para direcionar a formação dos profissionais de saúde e as diretrizes dos cursos da área da saúde são direcionadas para a resolução desse problema só que depois que o aluno sai da faculdade de novo ao enfrentar o mercado o mercado é mais atrativo do ponto de vista de atenção secundária e atenção terciária do que atenção primária então os profissionais ao enfrentarem a realidade eles se direcionam para esses outros setores e a gente fica não digo estagnado mas desenvolvendo muito lentamente muito aquém do que precisaria a atenção primária doutor estamos falando nesse momento dos profissionais da área médica que saem da faculdade mas é aquele profissional também que atende diretamente o público que atende aquele que encaminha o exame esse profissional também precisa de um preparo e também precisaria de um incentivo econômico digamos no nosso país para ser bem direto para que também se melhorasse essa questão dos atendimentos como que o senhor observa isso o senhor trabalha diretamente com esses profissionais como que você observa essa questão desse desenvolvimento desse profissional a mesma coisa que tu te referiste a formação médica também para todas as outras profissões da área da saúde é toda a mesma filosofia certo então fisioterapeutas enfermeiros fonoaudiólogos assistentes sociais terapeutas ocupacionais todos tem e outras profissões todas estão direcionadas nesse sentido existe a profissão técnica mas a profissão técnica ela não está no nível de decisão na maioria das vezes então ela segue o que esses outros profissionais fazem então eu acho que o caminho está bem colocado o que tem é que adequar o mercado ou as oportunidades ao direcionamento que o SUS toma isso não significa deixar de evoluir cientificamente significa gerir melhor recursos só que na atual realidade isso é impossível porque como não funciona bem a primeira parte as pessoas ficam tão doentes que é necessário que quando elas chegam ao médico que haja uma situação de muito gasto para remediar as pessoas quando eu estava vindo para cá hoje eu ouvi que durante a pandemia houve um número crescente de amputações de membros de pernas principalmente no Brasil nesses últimos anos porque as pessoas ficam muito doentes e quando chegam até o médico cirurgião vascular ou angiologista já não tem mais como salvar essa situação pacientes com câncer por exemplo esse atraso que tem do diagnóstico que poderia ser feito em nível primário perfeito ele fecha a janela de medicamentos de procedimentos terapêuticos que poderiam curar as pessoas então é isso que precisa ser equacionado e aumenta com certeza os gastos do estado porque se você tem um atendimento anterior você consegue fazer todo um trabalho não estoura lá na ponta e o SUS ele atende a todas as pessoas nós temos a ideia de que quem tem um plano de saúde não se utiliza do SUS e não é assim por exemplo no Chile existe a opção você tem um plano de saúde e você não utiliza o sistema público ou o público você fica ali isso acaba também sobrecarregando você não acha o sistema público de saúde o SUS no caso de um lado sim de outro não porque também não é razoável que principalmente na alta complexidade nós venhamos a duplicar triplicar quadruplicar ou muito muito mais do que isso o oferecimento de procedimentos de alta complexidade em diferentes hospitais porque isso pulveriza os recursos e também torna as equipes menos treinadas uma coisa é eu ter um centro de referência que se dedica ao tratamento por exemplo de cirurgia cardíaca numa região e toda cirurgia cardíaca vai para aquele hospital e ao ir para aquele hospital então as equipes atingem um grau de expertise muito grande ou pulverizar em vários hospitais com pouco movimento em cada um o que encarece o processo porque os equipamentos são os mesmos e também as equipes ficam menos treinadas então eu não vejo mal em uma pessoa que tem um plano de saúde ser atendida num hospital do SUS o que acontece é que o plano de saúde daquela pessoa deveria remunerar na mesma condição o hospital do SUS a gente tem exemplos a maior parte dos transplantes de órgãos no Brasil são feitos ou em hospitais que atendem SUS mas também atendem outros planos de saúde o nosso maior centro de transplantes aqui do Rio Grande do Sul e um dos maiores do Brasil é a Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre sim os transplantes são feitos pelo SUS né mas se houver a ocorrência do recurso dos planos de saúde então a gente pode melhorar cada vez mais o atendimento sem que todo o SUS seja sobrecarregado mas nós não estamos pulverizando recursos né se eu entendi bem ou seja por exemplo uma pessoa qualquer pessoa tendo plano de saúde ou não está caminhando na rua teve um AVC vai para o SUS ou vai para um no primeiro momento que é uma se for para o hospital do SUS né então se ela tiver plano de saúde que ela seja que depois o plano de saúde remunere aquele hospital e não que o hospital não seja remunerado exclusivamente pelo SUS isso é uma situação e isso não acontece em alguns hospitais acontecem em outros não acontece e o nosso hospital geral aqui doutor aproveitando a sua presença e a sua experiência o seu trabalho ali é um hospital diferenciado podemos dizer assim sim porque tem a questão dos alunos tem uma qualidade boa sim porque você tem esse trabalho realizado agora outros hospitais do Brasil não tem essa mesma qualidade digamos assim por ter os alunos podendo estudar ali como que o senhor observa essa diferença e esse problema que o país todo tem na questão da espera de atendimento como o senhor observa isso do doutor então assim se os hospitais forem cada vez mais diferenciados em níveis de referência por exemplo o hospital geral ele é um hospital que é terciário em alguns algumas especialidades de uma maneira muito importante a oncologia e de uma maneira muito importante também a cirurgia torácica então os recursos são muito bem usados ali e com isso toda a instituição se beneficia uma coisa importante é que muitas vezes para quem está fora da da área da saúde acha que os alunos que vão para um determinado hospital é que diferenciam um hospital na realidade os alunos só vão para aquele hospital porque ele é bastante diferenciado porque os alunos não tem como interferir no funcionamento do hospital o que eles podem e nem devem porque eles não têm a experiência necessária o que eles devem é estar num cenário de ensino que mostre como é que as coisas devem ser bem feitas e aí dependendo do grau de exigência que uma comunidade tiver e a nossa comunidade é bastante exigente nós podemos fazer crescer esses serviços então o hospital geral fica um círculo virtuoso o hospital geral é bom porque ele é bem administrado e ele tem bons médicos com experiência isso leva ao interesse dos alunos nos cursos da área da saúde que atuam no hospital geral os alunos vão ser bem formados ao serem bem formados eles vão perpetuar esse círculo virtuoso agora em certas regiões não existe essa opção e só tem aquele hospital e então as pessoas vão para aquele hospital então não deveria existir bom isso é muito relativo porque é melhor ter um hospital que funcione parcialmente em determinada região do que não ter hospital nenhum por exemplo que é um dos grandes problemas que acontecem no Brasil aquele fenômeno que houve há muitos anos atrás dos médicos que foram importados de outros países por que isso aconteceu? porque teve um programa de financiamento de sustentabilidade e porque esses médicos estavam em seus países a imensa maioria em condições muito piores do que assim então eles aceitaram ir para lugares em que os médicos brasileiros não aceitavam porque não viam as condições necessárias para atuar certo como que o senhor observa justamente dentro desse contexto todo pegando o SUS os planos privados também dentro dessa visão que o Brasil está nesse momento o que se poderia fazer para poder avançar por exemplo tecnologicamente a tecnologia ela avança bastante como que está o SUS aqui a nossa região em termos tecnológicos que são investimentos e são necessários para também um auxílio na medicina está bastante bem mas de novo tecnologia na imensa maioria das vezes desenvolvida no exterior toda a maior parte das situações de ponta mesmo dos equipamentos de ponta são todos importados a Universidade de Caxias do Sul durante a pandemia desenvolveu um respirador tomara que ele tenha bastante mercado mas a competição é difícil se a escala não é mundial vamos dizer assim então a gente no Brasil tem o que há de mais moderno em medicina em todo o mundo do ponto de vista de equipamentos mas a dependência tecnológica continua ou seja nós não sabemos fazer esses equipamentos ou se sabemos não temos uma escala que possa fazer com que eles sejam competitivos no mercado com exceções retirando as exceções Você já falou de certa forma doutor a questão de carreira a questão do profissional da área da medicina se sentir incentivado mas a minha questão objetiva nesse momento é saber como que o médico por exemplo ele está participando ou percebendo a questão no caso dos especialistas que se demora muito existem poucos médicos foi por conta dessa análise que o senhor fez anteriormente ou não é isso porque a população ela não observa todas essas questões que nós estamos debatendo aqui ela quer chegar lá e quer ser atendido por exemplo aqui mesmo no hospital geral que é o nosso hospital aqui da região você às vezes espera muito tempo para ser atendido por um especialista isso qual que é o problema disso é o sistema são poucos médicos é dentro desse contexto que você apresentou o que que o que que está acontecendo o que que acontece doutor bom nós temos que ver vários vários aspectos primeiro a quantidade de especialistas ela ainda é pequena mas mesmo nos locais em que a gente tem muito especialista essa demora também ocorre por quê? por questões de novo de mercado o mercado que o mercado que não é o do SUS exclusivamente ele oferece muito mais para os médicos mas muito mais mesmo do ponto de vista de remuneração do que o mercado de que está ligado diretamente ao SUS então as pessoas optam por essa situação né um incentivo econômico é um incentivo na realidade porque as pessoas elas elas vão ser médicos vão ser fisioterapeutas para ganharem a sua vida e viverem e terem as suas conquistas né então isso é um desse lado existe um represamento do outro lado é a falta de recursos mesmo e essa falta de recursos volta ao início se nós tivéssemos uma atenção primária à saúde mais adequada e funcionando melhor ou seja com os médicos que vão atender na ponta mesmo vão sobrar menos pessoas ficando doentes a ponto de necessitarem de atendimento de especialistas então é isso que tem que ser resolvido senão nós podemos formar especialistas 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 mas o especialista tem que ter acesso a determinadas situações a determinados postos que não existem num sistema único de saúde né e e quando tem são poucos que tem interesse porque é uma disparidade muito grande entre as remunerações e a e a realidade é essa as pessoas trabalham onde elas tem mais vantagem também econômica né exatamente então isso é um ciclo agora o médico ele também a gente nós sempre comentamos e falamos da população que é extremamente importante né necessária que se olhe sempre para eles mas o médico também sofre acredito eu essa pressão não é doutor do sistema da população dos planos do hospital existe muita coisa né então grande parte dos médicos novos agora eles são obrigados para trabalhar em determinados locais a formarem empresas né empresas porque aí sai da situação das regras de CLT e outros regramentos trabalhistas então isso faz com que eles tenham que trabalhar sem nenhum nenhuma segurança que um trabalhador de CLT por exemplo tem então eles também sofrem essas pressões as outras coisas é que não basta eu me formar médico e ah eu vou querer trabalhar em determinado hospital não aquele hospital já tem o seu corpo funcional formado então talvez lá não tenha vaga para mim então todas essas coisas vão se juntando né de modo que muitas vezes o médico novo ele tem uma dificuldade para tornar sua carreira mais estável né só para ver se eu entendi corretamente doutor então o médico ele tem que montar a sua empresa não não como regra geral mas cada vez mais a gente observa esse fenômeno que é que é dito assim de uma maneira informal a pejotização do serviço médico né ou seja para que tu tenhas acesso a prestar o teu serviço para determinada entidade tu vai ter que formar vai ter que formar uma empresa junto com outros colegas e a partir daí o relacionamento vai ser entre empresas e não entre médico e do ponto de vista de negocial né e retomando uma questão doutor eu acho importante a gente abordar também estamos com falta de medicamentos né no país aí tem uma série de questões alta do dólar guerra na Ucrânia mas também voltamos a questão do investimento isso é muito é muito grave né porque pessoas estão principalmente crianças estão sem medicamentos e acredito que na sua área também falta de antibióticos e outras coisas assim de novo por essa dependência né certo e aí nós precisamos talvez não sei qual a sua opinião sobre isso gostaria de saber mais médicos trabalhando talvez com envolvimento político para que a gente possa melhorar nosso sistema de saúde é preciso um profissional da área como é que o senhor observa isso como você vê esse quadro eu acho que essa solução é em equipe porque médico tem uma formação voltada para a saúde mas ele não tem uma formação na maioria das vezes ampla a ponto de conseguir entender de outras nuances que são muito importantes né como nuances do direito nuances do do meio empresarial como é que se faz investimentos existe um movimento dentro das escolas médicas agora para colocar também dentro dos currículos essa situação de gestão de saúde né para que o médico consiga também entender todas essas coisas então nós tivemos excelentes ministros da saúde que não foram médicos assim como também tivemos excelentes ministros da saúde que foram médicos e tivemos péssimos ministros da saúde que eram médicos e péssimos ministros da saúde que não eram médicos então é uma questão de associar saberes certo nenhuma profissão tem o seu tem o monopólio do saber né e esse momento está muito complicado também né doutor vamos dizer que estamos saindo da pandemia é preciso um reajuste de todo o país eu acho que vai ser acredito eu que vai ser bem complexo bem complexo mas é uma oportunidade também né para que as coisas possam se organizar de uma maneira melhor né e não perdermos não deixarmos se perder no tempo todo o conhecimento ou a experiência que esse sofrimento que toda a nossa população teve ao longo desses três anos né porque na medida que isso vai se afastando do fulcro do problema as coisas vão se diluindo as pessoas vão esquecendo eu acho que a gente não pode deixar de prestar atenção olha nós vamos ter que ter fábricas que desenvolvem vacinas nós vamos ter que ter fábricas que desenvolvam os medicamentos e que saibam também compor os sais dos medicamentos a um preço que seja adequado para que seja sustentável né nós vamos ter que reorganizar nosso setor de emergência essas coisas todas que são importantes por isso o investimento do governo também nas empresas né o investimento econômico agora doutor a partir dessa experiência que tivemos né ainda estamos tendo com a pandemia estamos prontos na sua visão seja ela local ou macro para uma próxima um próximo evento como esse o senhor acredita trabalhando diretamente né com a pandemia que estamos prontos para um próximo evento desse é depende da magnitude dessa pandemia e da mortalidade da pandemia né nós estamos agora com a a varíola do macaco que está se aproximando isso é um fenômeno que vai acontecer cada vez mais frequente no século passado nós tivemos poucas pandemias em comparação com o que está acontecendo agora e basicamente isso acontecia não só porque a população era menor mas também porque os meios de transporte eram mais lentos então isso fez eu vou dar um exemplo para quem está nos ouvindo e assistindo nosso internauta aqui nossa audiência o cólera por exemplo o cólera ele chegou mesmo na América quando os vapores os navios a vapores foram disponibilizados com o maior número por quê? porque antes as pessoas morriam na travessia e não chegavam na travessia do Atlântico e não chegavam até a situação da América o ebola por exemplo que eu acho que a maior parte das pessoas conhece o ebola é um vírus tão agressivo que ele mata rapidamente então não dá tempo da pessoa viajar então apesar de se conhecer o ebola há muito tempo ele está contido em determinada região da África agora vírus que que tenham uma um início de ação do ponto de vista de doença que não seja muito agressivo podem permitir que as pessoas viajem e transmitam a doença antes de antes que as pessoas se dêem conta o vírus da varíola do macaco é um bom exemplo mas também nós tivemos várias a gripe A por exemplo a gripe A a gente via os gráficos na televisão dos países sendo comprometidos isso em 2009 né em 2019 ou seja 2020 10 anos depois a gente teve um vírus que foi muito mais rápido que foi muito mais letal vamos dizer assim e nós devemos estar preparados porque essas pandemias vão continuar acontecendo aí por causa desses fatores que eu te falei provavelmente numa velocidade muito maior então nós estamos em 2022 a gente para quem não está acostumado com a área mas a gente já teve a SARS que foi uma pneumonia que deu por volta lembra lembra teve a MERS também que aconteceu no Oriente Médio a gripe A e agora então em menos do que 25 anos a gente já teve quatro doenças que potencialmente poderiam dizimar uma parte bastante grande da humanidade e ainda existem vírus que a gente que nós não que nós a medicina a ciência desconhece não é doutor é tem um cientista que diz assim vírus é um pacotinho de proteína que geralmente traz más notícias então provavelmente eles mutam e tudo e provavelmente daqui a pouco existe um salto os saltos são maiores quando existe salto interespécie ou seja quando o vírus é de uma espécie passa para outra espécie como no caso a espécie somos nós mas essas coisas vão acontecer doutor e a sua experiência durante esse período todo da pandemia como que você lidou com isso como foi trabalhar principalmente na sua área os médicos de pronto atendimento e principalmente os médicos de TI e todos os profissionais de saúde relacionados a isso são heróis porque eles trabalharam de uma maneira insana do ponto de vista de não só de exigência de adquirir e aplicar conhecimento rapidamente como também do ponto de vista de desgaste físico e mental muitas pessoas ficaram doentes muitas pessoas morreram nessa situação depois tinham os médicos da segunda linha que daí eu me incluía nessa situação que também trabalhamos bastante foram dois três anos inesquecíveis esses e que muita gente morreu pelo caminho muitos profissionais da saúde morreram pelo caminho só que a gente é treinado para fazer isso é como um bombeiro que vai enfrentar o fogo também ele é treinado para fazer isso e o fato de a gente não fazer pode nos causar muito desconforto muita frustração e muita muita situação de culpa também porque eu estou eu tenho eu tenho as condições de ajudar e não estou ajudando então esses dilemas todos foram foram bem importantes nesse período de tempo fora de ficar doente grande parte de nós ficamos doentes perdemos muitos colegas mas médicos que estavam na linha de frente ou na na segunda linha é difícil que alguém não tenha pego mesmo felizmente os que morreram não foram a maioria mas a maior parte experimentou o que é mesmo a covid no dia a dia e no seu organismo também doutor e depois de toda essa análise que nós fizemos complexa a gente sabe que não é fácil como eu já falei estamos saindo de uma pandemia crise não no Brasil crise mundial guerra na Ucrânia dependência de países para insumos a saúde no Brasil ela tem tratamento tem tratamento tem tratamento sim pode ser que demore mas tem o que como é um pouco do que nós abordamos em todo esse o nosso bate-papo bate-papo mas o principal é melhoria das condições sanitárias redução da fome e prevenção e exercício físico essas são as coisas que vão realmente mudar e tudo isso envolve o que envolve uma construção de uma cultura então para a gente ficar bem da saúde nós vamos ter que ser bem educados e ter um investimento também né doutor um investimento se começa pela área educacional para que as pessoas não aceitem mais as coisas porque são bem educadas as coisas que estão acontecendo atribuindo isso é da vida não isso é da vida agora mas pode ser mudado né então esse progresso educacional de consciência social e de também de consciência social envolve o autocuidado é muito importante para que a gente realmente vire o jogo certo então agora para a gente encerrar o nosso bate-papo como é o doutor Dagoberto Godoy quando ele não está atuando na sua área não está dando aula como é que é em casa o que ele gosta de escutar o que ele ouve o que ele assiste gosta de cinema música gosto de cinema gosto de música muito na realidade a música depois da medicina é o meu hobby qual estilo doutor o que vier sempre tem alguma coisa que possa ser apreciável ou pelo menos ouvir sem preconceito e depois dizer se gosta ou não gosta e leituras eu gosto bastante fora da área da medicina fora da área da medicina algum livro específico gosto de ler desde livros filosóficos até romance também bibliografias livros históricos também gosto de ler bastante toca algum instrumento doutor Dahl tocar é muita pretensão eu me aviso me arrisco no piano e infelizmente eu acabo com o violão acabo no mau sentido não no bom sentido toma um vinhozinho não bebe periodicamente periodicamente tá certo então doutor muito obrigado eu que agradeço por participar aqui do nosso podcast do Xplay podcast com certeza muitas perguntas ainda ficaram em haver e fica aqui reticências para o senhor voltar aí no próximo programa e a gente bater mais um papo tão instrutivo como esse e com certeza muitas pessoas concordaram com isso que eu falei muitas pessoas não concordaram mas isso faz parte da por isso ficam as reticências no próximo momento volta e a gente conversa mais um pouco muito obrigado doutor obrigado o Xplay podcast vai ficando por aqui você acompanha as próximas edições com temas sempre interessantes legais e não deixe de nos acompanhar no youtube também no spotify ou então no instagram arroba o Xplay ok valeu até mais